Estamos aqui com a Camila Lopes, coordenadora da atenção primária de Caxias. Hoje o município de Caxias, na realidade desde ontem, desde sábado, a UBS do mutirão já é a décima, no caso, a UBS com horário estendido. Vocês vão parar nas 10 ou tem mais para serem abertas ainda? O município foi habilitado com 13 unidades no programa Saúde na Hora e nós já conseguimos entregar a população de Caxias ao UBS número 10. Então a comunidade está recebendo mais esse serviço e essa facilidade de acesso aos finais de semana. Ou seja, além daquelas três primeiras que eram bancadas com recurso próprio, vão ter mais, ou todas vão estar dentro do Saúde na Hora? Então, todas as unidades, as 13 unidades serão contempladas como programa. E os serviços são os mais diversos, né? O que é que vão ser ofertados assim para a população? Isso. O programa, ele contempla a extensão da atenção primária, da estratégia de saúde que é feita durante o dia. Então todos os serviços, eles devem acontecer em todas as unidades que estão sendo abertas em horário amplial. Curativos, vacinas, administração de medicamentos, pequenas urgências e consultas de rotina, a exemplo do pré-natal e da pericultura. Esse atendimento nos finais de semana, todas vão ter ou apenas algumas vão fazer esse atendimento no final de semana? Como é que vai ser? Nós tivemos, como eu falei anteriormente, 13 unidades e dessas 13 nós estamos estudando os territórios e verificando qual unidade abrir durante a noite e qual aos finais de semana. Nós temos hoje em funcionamento 8 no turno da noite e 2 aos finais de semana, que é o mutirão e o anteno vião. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.